João Vieira Torres é um artista-cineasta franco-brasileiro. Ele vive e trabalha entre Brasil e França. Estudou artes visuais nos Estados Unidos, fotografia na Universidade de Paris. E hoje ele está aqui com a gente no Tom Lala Dakar e eu confesso para vocês que eu estou muito curiosa para conhecer um pouco mais, tirar todas as minhas dúvidas e creio que sejam as dúvidas de vocês também. Feliz em te receber. Obrigado, Angélica, pelo convite. Olha, eu perguntei isso a você agora há pouco, mas está entre as minhas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com o público de casa. Um jovem com 18 anos saindo de Boa Vista, saindo de Roraima para ganhar o mundo, para ir para um outro país. Qual foi o teu maior desafio nesse momento? Eu não sei, na época, quando eu era mais jovem, eu acho que eu não pensava muito nos impedimentos, nos desafios. Aquela vontade de ver outras coisas e ao mesmo tempo sabendo de onde eu venho, que é daqui, não é? Por isso que eu sempre volto. Eu acho que foi isso, assim, foi essa vontade de expandir o olhar, né? De conhecer outras coisas que me fez ir para a frente e conhecer esses outros lugares onde eu vivi e vivo. São quantos anos aí já entre indas e vindas a Roraima? Gente, já faz um... quase 20 anos. Quase 20 anos. Muito tempo? E assim, a cada vinda, a cada estadia que você tem aqui no nosso estado, você está conseguindo levar um pouquinho também da nossa cultura, do nosso jeito brasileiro e roraimense de ser para outros países? Com certeza, não é? A gente pode sair do lugar, mas o lugar não sai da gente. E eu acho que, por boa vista, apesar de ser uma cidade que está num lugar tão longe do Brasil comparado às outras capitais, tem esse privilégio de estar enraizada numa cultura indígena muito forte e de ter uma presença de gente de todos os lugares, então muito cosmopolita, né? Apesar de ser tão pequena, sobretudo na época em que eu vivi aqui. E eu acho que isso me deu essa vontade de conhecer outras coisas e ter um certo traquejo em lidar com as diferenças também, porque todos vêm de lugares diferentes e os que são daqui estão muito enraizados. E nós não poderíamos ter escolhido um outro lugar para poder bater esse papo, porque eu acho que as margens do Rio Branco realmente nos traz essas reflexões de tantas idas e vindas, de tantas pessoas que passam por aqui, outras que ficam suas raízes e escolhem o nosso estado para viver, e outras como você, que saem daqui, mas continuam com essa cultura presente, essa cultura tão viva. Isso é fantástico. Agora, já que nós falamos em diferenças, em respeitar as diferenças, conviver com o ser humano, como você falou, é respeito. O que você tem que, sabe, fazer aquele momento de reflexão para que entenda? Qual é um defeito e uma qualidade em uma outra pessoa? Um defeito e uma qualidade em uma outra pessoa? O que eu acho como defeito em uma outra pessoa? Isso é tão... Porque uma pessoa é complexo, né? É algo que... Que às vezes você gosta de alguém sabendo dos defeitos. Eu acho que amar é isso, né? Você ter consciência dos defeitos de alguém e, apesar, ou por causa desses defeitos, é contornar esses defeitos, é lidar com esses defeitos. Então, não tem um defeito específico que me incomoda em alguém. Eu acho que... Talvez em mim, uma certa falta de disciplina, às vezes, é o que me incomoda. Mas isso também me permite pensar, tomar tempo para fazer as coisas. Eu acho que poderia falar desse meu defeito, que, na verdade, também me traz certas qualidades no trabalho e nas relações pessoais, de levar um tempo para conhecer as pessoas e para fazer as coisas com mais profundidade. Gostei da resposta. Mostra aí que você realmente é uma pessoa de mente muito aberta e de uma capacidade de compreender muito grande. Eu acho que o nosso papo é fluir aqui hoje. Me fala uma outra coisa. Aqui, o lugar que nós escolhemos é um lugar lindo, mas imagino eu que você já tenha conhecido lugares fantásticos, lugares com pessoas, com culturas, paisagens maravilhosas. Você tem um lugar que você possa nos citar como um lugar inesquecível para você? E aí pode vir também a questão do teu regional. Eu queria saber um pouquinho isso de você. Tem muitos lugares que eu adoro. Se eu fosse escolher um lugar aqui em Boa Vista, acho que seria a Orla, não é? Ou seria talvez alguns lugares que até hoje estão meio abandonados, né? Que significam alguma coisa para mim, mas que talvez as autoridades não tomam muito conta aqui, que seria o Teatro Carlos Gomes, seria o Parque Anauá, o Museu, que também está abandonado, mas que são lugares que me marcaram aqui. Não pela paisagem, mas pela significância, pelo significado que eles têm no meu interesse pela arte. Como paisagem, eu acho essa vista aqui linda. Eu me lembro, quase todas as vezes que eu venho aqui em Boa Vista, eu tenho a sorte de poder atravessar esse rio ali do lado da casa do poeta Eliakim, que com a Odara a gente sempre vai para o outro lado. E eu acho que eu fico com isso na memória. E o lavrado, né? Que é uma coisa muito única. Quando eu explico para as pessoas que eu venho do norte da Amazônia, lá fora, ou até mesmo aqui no Brasil, as pessoas pensam em floresta, pensam nessa paisagem mais do que seria o sul do estado, ou ali no Amazonas. E eu tenho que explicar, não, que é uma savana, e que tem esses igarapés, esses caminhos de buritizais, essas serras, e que é uma coisa muito única, não é? E que é quase surreal, às vezes, assim. E fora daqui, eu gosto muito do sul da Europa, do Mediterrâneo. Eu acho que a luz do sul da Europa é muito bonita. Quem me fala uma coisa, quem morou nos Estados Unidos, França, é roraimense, é do Recife, mas foi criado em Roraima, o paladar permanece com qual das raízes? Ou se adaptou a quais culturas? Eu me adaptei, na verdade. Eu sinto falta, por exemplo, quando eu venho aqui, eu tomo o Takaká, porque isso realmente ninguém, assim. Quem não é do Norte do Brasil, não sabe o que é, e o gosto é muito peculiar, né? Assim, eu adoro. Mas eu me lembro de uma vez que eu trouxe uma amiga franco-japonesa aqui em Boa Vista, e eu pedi pra ela experimentar o Takaká, e ela ficou chocada com aquele prato. Mas eu tenho uma coisa que eu não como carne. Então, pra mim, assim, eu como peixe, às vezes, mas a culinária vai depender dessa questão também. Mas eu me adapto. Olha, dizem, pelo pouco que eu já vi, que a culinária francesa tem algumas coisas muito exóticas. Você teve que experimentar algo exótico? Aconteceu alguma coisa que você possa nos contar? É, tem algumas coisas que eu não gosto muito. Tipo, escargot, que é o caramujo, né? Esse, a lesma aqui. Mas, não, eu não tenho muita... Quando eu comia carne, eu não tinha muita questão em comer isso ou aquilo experimentado. Da última vez, aliás, eu estive agora ajudando na pesquisa pra um filme de uma amiga no Amazonas, e a gente foi numa comunidade indígena, e pela primeira vez eu comi saúva, essa formiga que tem aqui também. E muito engraçado o gosto, um gosto delicioso. Tinha gosto de capim-limão, sabe? Aquele capim-santo. Eu nunca esperaria que tivesse esse gosto, né? Então, estou bem aberto com essa questão. Ah, legal! E falando em trabalho, falando em projetos, o que nós podemos esperar aí pra 2017? O que você pensa, o que você está almejando pra esse ano que está apenas começando? Esse ano eu estou trabalhando... Eu estou na divulgação de dois trabalhos que eu terminei o ano passado, em junho. Um que se chama Crianças Fantasmas, que estreou em Curitiba, num festival que se chama Olhar de Cinema, e que vai passar agora no Festival de Roterdã, eu estou indo pra lá depois daqui. E um longa-metragem, que se chama Os Pássaros Estão Distraídos, que também estreou em Curitiba, mas passou no Festival de Brasília. E eu estou na divulgação desses trabalhos, né? Estou indo nos festivais que me convidam, e estou trabalhando num projeto de longa-metragem, que eu estou fazendo no sertão da Bahia e Pernambuco, que se chama Aurora, e que é baseado na história da minha avó, que foi parteira durante 40 anos nessa região. Era uma pessoa muito humilde, que não sabia ler e escrever, mas que tinha esse dom do fogo, ela rezava pra apagar o fogo, e trouxe a vida mais... não sei quantas crianças, mas durante 40 anos, e nunca perdeu nenhuma delas. Então, eu estou indo atrás dos filhos de parto dessa mulher pra coletar as diferentes versões, porque é uma pessoa que tem uma vida cheia de episódios, meio... não seriam mágicos, mas que tem peripécias e coisas assim. Eu te defini no início do nosso papo como uma pessoa curiosa, só que eu confesso que eu também sou muito curiosa, e eu gosto muito de olhar através dos olhos. Posso olhar um pouquinho os seus olhos? Muito bom conhecer esses olhos castanhos, e realmente, é de uma pessoa bastante curiosa, de uma pessoa que tem muitos sonhos, muitos já realizados e muitos pra serem concretizados. E em nome do programa Sempre de Bem, meu nome, eu quero agradecer o privilégio de ter batido esse papo com você, e também fazer um pedido, que você continue vindo ao nosso estado, ao nosso estado, trazendo a sua arte. Muito obrigada. Muito obrigada a você pela oportunidade, e foi uma alegria conversar com você, aqui nesse lugar incrível, e com certeza vou voltar. Tenho ideias de projetos de filmes pra cá. Espero muito em breve fazê-los. E nós vamos esperar. Tchau, 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 tchau.